Música Música E hoje nós vamos conversar com vocês sobre as férias sobre o próximo módulo que a gente vai trabalhar, que é chamado Educação Música Uma coisa bacana, importante, agora pequeno apoio, a gente vai ser educado, a gente tem que, ó, estudar Quando você faz as suas tarefinhas direitinho, então gente, é isso que eu vou passar para vocês novo E estudar é muito importante para a gente ser educado E tudo que vocês me falaram é o que é, é para você ter um bom com a vida Aqui todo mundo passou tirando? Eu! Você passou para que sério? Quinta? Quinta, sexta, pequenininha assim Passou quarto? Eu mesmo ali Aqui já entrou na adolescência Aqui a nossa amiga aqui Tá indo Tá indo Que já foi, que já tá indo para o primeiro ano do curso Já foi, já Já é o curso médio Então mais dois anos, mais três anos ela termina e ela vai entrar na faculdade O que você descobriu? Médicina Médicina Você daqui a pouco é uma doutora Vamos relembrar aqui E as férias? Como é que foi? Quem me ajudou? Eu! Foi bom pra onde você foi? E aí, manéço pra cá praia? Gostou? Já conhecia? Já? E o que você achou mais atraente lá? As piscinas? Para! Gente, alguém sabe aqui onde é o Maranhão e o Piauí para a região? Que nome? Este foi a opção do Piauí Queria! Queria! Quem mais me ajudou? Eu! Você foi pro Rio! E aí, gostou? Já tem menos de cachorros? Já se beijos mesmo Quem mais me ajudou? Eu! Eu sou o Piauí São Paulo São Paulo São Paulo está em que região? É São Paulo O Brasil se divide em regiões São Paulo São Paulo está em regiões do Deste Nós estávamos conversando com eles aqui sobre uma obra que a gente trabalhou no ano passado, a educação e talvez, e agora a gente está falando, perguntando para eles o que é educação, o conceito deles, o que é educação. Eu estava lá observando os pequenininhos, aí eu via, respondeu, ah, não bater no colega, não jogar lixo no chão, não xingar professores, ah, que bom, graças a Deus, né? Eu percebi que era sempre voltado para essas, para quê? Para as atitudes. Aqui também não ouvi o que eu falei lá embaixo para eles, ninguém falou. Querem mais alguma chance de tentar acertar o que eu acho na minha cabeça, que possa trazer a educação para a gente, além do simplismo, ajudar o próximo foi maravilhosa. São atitudes de boa educação, mas nenhuma atitude. Eu acho que todo mundo faz aqui. Eu acho que todo mundo faz todo dia. Olha, todos nós vamos. A usou? O que é? 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 O que? O que é? Fala bem de mim, bem de scalesante, é boca. Não, não, não. É isso? Tchau, tchau, tchau.